Pra você que nos acompanha no programa do Tanilo, muito obrigado pela sua audiência. Olha só gente, segundo batalhão de polícia militar, uma notícia boa pra você agora aqui da nossa região. Segundo batalhão de polícia militar, recebeu aí a visita de uma menina de 9 anos de idade que sonha em ser policial. Você vai ver essa história muito bacana a partir de agora aqui na tela do programa do Tanilo. Inclusive, clica no botãozinho compartilhar. Todo mundo acha que aqui na NPTV só tem notícia ruim. Tem não, tem notícia boa também. E trago pra você essa a partir de agora, olha só. No último dia 11 de março, o segundo batalhão recebeu a visita da menina Alana, que com apenas 9 anos de idade, tem o sonho de ser policial militar. Na oportunidade, pôde conhecer as instalações da unidade e como funciona todas as atividades administrativas, bem como operacional da corporação. Também assistiu a apresentação da equipe do Canil e pôde interagir com os cães. Além de um passeio de viatura. A mãe da criança, a senhora Michele, disse que sempre ao passar em frente à sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, a filha falava do desejo de conhecer a instituição. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra, destacou a importância de momentos como esse, onde a Polícia Militar faz parte do sonho de uma criança, demonstrando o quão grande é o papel da corporação junto à comunidade. e até a próxima. Porque não devem aproveitar esse dia.